E aí, senador, como é que vocês chamaram de golpistas e tanta gente ao mesmo tempo? E aí, senador? É bom votar a favor da reforma trabalhista que ferra com o emprego de todo mundo? Não é, senador? Não é, senador? O que o senhor acha? Corpista! 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 Corpista Não vista! Não vista! Não vista! Não vista!